Ele é o artilheiro do Paraná, pé esquerdo na bola, bateu! Gol! É! Do Paraná! João! João! João Pedro! O Paraná, João Pedro, pé na esquerda, bateu pro gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Tricolor na Série B do Campeonato Brasileiro com 29 minutos do segundo tempo de pênalti, João Pedro estufa a meta do goleiro Denis! Aberto o marcador, dois pênaltis no jogo, o árbitro agora deu do segundo tempo, João Pedro foi bem, bateu bem, o goleiro também foi bem pro lance, se esticando, chegando a se aproximar da bola o Denis, mas a bola bem batida, bem chutada, canto esquerdo, baixo do goleiro! Está aberto o marcador em flor e pegou o Paranista! Comemora, João Pedro, comemora com os companheiros, comemora com os torcedores do Tricolor presentes no Orlando Scarpelli, porque sabe que é de gols que a galera gosta e o Tricolor faz o primeiro! 1x0, João Pedro, batendo muito bem o pênalti, comemora demais, Tricolor está vencendo o jogo, fala de Lázari! Vai Denis, vai Denis, vai Denis, João Pedro, bateu, é gol! 1x0, João Pedro, batendo muito bem o gol do Paraná, do Paraná João Pedro, de pênalti! O Futebol emplacável não perdoa, a máxima continua valendo, quem não faz leva, Figueirense lutou, brigou, pouco chutou, quando teve chance não aproveitou! E de pênalti, marca o time do Paraná, quando era um decorrido! 29 minutos no segundo tempo, dramático jogo para o Alvinegro, aguenta, aguenta coração o Alvinegro, sofre com mais um jogo em casa! Agora no placar, Figueirense 0, 1 para o Paraná! Autorizado, ele é bolo, goleiro e a rede! É gol, gol! Rádio Badalé, é o Paraná, meu tricolor do Paraná, é sua camisa doce, brincando, te amo, sou teu torcedor! É gol, é gol! Tricolor! Rádio Badalé, é o tricolor do Paraná, é sua camisa doce, brincando, te amo, sou teu torcedor! Ele sofre o pênalti, camisa 7 brilhando! Ele tem personalidade, corre, canto esquerdo! E o goleiro, Denis, vai no canto certo, mas ele bate na bochecha da rede! No canto esquerdo, estufa! As redes do Figueirense, está na frente o tricolor! Uma liderança, Paraná! Sai na frente o tricolor, uma liderança da Série B! João Pedro, João Pedro de pênalti! Ele bate bem, forte, canto esquerdo! O goleiro vai, se esforça, mas a bola morre no fundo das redes! Na marca de 29! 29 minutos de bola rolando! Segundo tempo de partida, João Pedro, camisa 7 brilha! Ele é bom, bom, bom! De bola, João Pedro escreve no placar do Nuno Scarpelli! 2, 0, 1, o João Pedro e Nesto, o Denis se esforçou! Foi, mas não viu nada! Você viu tudo, Felipe Nauk! Pedro, perna esquerda, na bola disparou! Gol! Do Paraná! João Pedro! Ele foi de perna esquerda! O Denis foi no canto certo, mas não deu pra ele! Foi um chute muito forte! Ele vai pra torcida e diz, eu estou aqui! Que magra, hein, João Pedro? Meu cronômetro marcando! 29 minutos e meio, eu digo e confirmo! 29 minutos e meio para este segundo tempo de jogo! Olha o Paraná na frente! Fazendo, por enquanto, a sua quinta vitória seguida! João Pedro! Figueira 0, Paraná 1! Lá vai João Pedro, perna esquerda na bola e gol! 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 Gol do Tricolor! É gol, é gol! A gente balçou! Alegria, alegria! A galera de Gru! É gol, é gol! Na marca dos 30 minutos de jogo, o segundo tempo no estádio Orlando Scarpelli! João Pedro, de perna esquerda! O goleirão foi na bola, mas ela morreu no cantinho, no fundo do barbante! Indefensável, o Paraná Clube abre o placar no estádio Orlando Scarpelli! 1x0 para a festa da torcida paranista, presente em Florianópolis e também ligada aqui na Rádio Cidade! Tricolor! Sobe na tabela, vai aparecendo na primeira colocação com os resultados de momento! Portanto, festa Tricolor, meu caro Edilson de Souza! Júlio César Routes já pode contar para o seu neto que você narrou um gol na Rádio Cidade, viu Júlio César?